Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Eu sou o Padre Marcelo e te convido a pegar a sua Bíblia lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos de 8 a 15. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 15. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Lembra-te de Jesus Cristo saído da estirpe de Davi e ressuscitado dos mortos, segundo o meu Evangelho, e pelo qual estou sofrendo até as cadeias como um malfeitor. Mas a Palavra de Deus, esta não se deixa acorrentar, pelo que tudo suporto por amor dos escolhidos, para que também eles consigam a salvação em Jesus Cristo. Com a glória eterna, eis uma verdade absolutamente certa. Se morremos com Ele, com Ele viveremos. Se soubermos perseverar com Ele, reinaremos. Se, porém, o renegarmos, Ele nos renegará. Se formos infiéis, Ele continua fiel e não pode desdizer-se. Lembra-lhes destas coisas e conjura-os por Deus a evitarem discussões de palavras que só servem para a perdição dos ouvintes. Empenha-te em te apresentares diante de Deus, como homem digno de provação, operário que não tem de que se envergonhar, íntegro distribuidor da palavra da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssimo irmã, nós ouvimos um trecho desta segunda carta de São Paulo a Timóteo, uma carta que São Paulo escreve estando na prisão. Ele vai dizer para nós, Pelo qual estou sofrendo até as cadeias como malfeitor. São Paulo escreve da prisão, falando do Evangelho, falando para Timóteo, falando para que ele observe o Evangelho que Paulo, aquele que está escrevendo a carta, pregou. Para que Timóteo não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas siga o caminho da retidão do coração. E São Paulo vai dizer ainda a Timóteo que ele suporta tudo por amor dos escolhidos de Deus. Veja que coisa maravilhosa estas palavras de São Paulo. Dizer que, por conta do Evangelho, ele suporta a cadeia. E que ele suportaria tudo para que aqueles que Deus escolheu também alcancem esta grande graça, que é ter o Evangelho de Deus em seu coração. que é viver de uma forma diferente das pessoas que ainda não encontraram-se com Deus, que ainda não se encontraram com Jesus Cristo. Este é o nosso chamado, meu irmão, minha irmã. É um chamado à santidade, é uma vida diferente. Não é simplesmente dizer, eu acredito em Jesus Cristo, ou eu acredito em Deus. Mas é amar de tal modo a Deus e aos irmãos, que nós sejamos capazes de passar pelos sofrimentos que forem necessários passar, para que a gente possa ver, frutificar as conversões na vida daqueles que nós amamos. E Paulo exorta Timóteo a fazer o mesmo, a seguir o mesmo caminho, a anunciar o Evangelho autêntico e a perseverar ali na vida de união, na vida de oração, na vida de que está junto a Jesus. Para que quando nosso Senhor Jesus Cristo o encontre, o encontre como um operário, que não fugiu daquilo que lhe foi confiado por missão, encontre-o como alguém que permaneceu com a palavra, que permaneceu com Deus. Aquilo que São Paulo vai dizer para nós, se morrermos com Ele, com Ele viveremos. Ou seja, quem escolhe permanecer em Jesus Cristo, viverá. Se soubermos perseverar com Ele, com Ele reinaremos. Veja a promessa de Deus aí para você e para nós. Agora, se a gente o renegar, Ele nos renegará. Portanto, a gente tem que ter essa consciência no nosso coração. Nós não podemos negar a Deus, negar o Senhor. Vai negar a sua fé? Vai negar aquilo que você acredita? Vai negar aquilo que está na essência do seu ser, que é Deus? Vai negar a sua própria existência? Nós existimos em Deus. Nós não somos separados do Senhor. O mundo não está separado do Senhor. O universo não está separado do Senhor. Nós existimos em Deus. Como o negar? Como negar o Senhor desta maneira? Nós precisamos permanecer com Ele. Nós precisamos viver a fidelidade a Deus. Porque a palavra vai continuar dizendo, se nós formos infiéis, Ele continua fiel. Então escolha certo, escolha viver para Cristo, escolha viver para o Senhor. Ainda que os sofrimentos cheguem na tua vida, viva para Ele. Vamos então pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.